Olá mães, passando aqui para deixar o meu recado, vereador Batista Comunidade, com muita satisfação, e desejar um feliz dia das mães, que todas as mães tenham muita saúde para cuidar da sua família, essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que o nosso município sempre receba vocês com maior amor. Essa é a minha mensagem para todas as mães. Legenda Adriana Zanotto